Meus amigos, eu gravei um comentário para um programa de televisão local que passa semanalmente na TV e no qual eu participo, dando dicas sobre cartão de crédito. E eu queria trazer essas dicas para você aqui no YouTube também. Você sabe que a gente fala muito sobre cartão de crédito aqui nesse canal, sobre contas digitais, sobre cartões sem anuidade. Mas muitas vezes, mesmo aquele cartão sem anuidade que você gosta, que eu gosto, ele cobra juros muito altos caso você fique devendo, caso você atrase a fatura. Eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Veja aí meu comentário. E nós estamos de volta com a S News Especial. Eu sou o Kleber Miranda, sou educador financeiro. E hoje nós vamos falar sobre juros do cartão de crédito. Ter cartão de crédito é um sonho de muita gente. Ter acesso ao cartão de crédito é uma realização para muitas pessoas. O cartão de crédito foi chegando a um número cada vez maior de pessoas e cada vez mais novas. As pessoas acessam o cartão de crédito hoje em dia cada vez mais novas. Pela mesma forma, elas se endividam no cartão de crédito cada vez mais novas também. O cartão de crédito é um meio de pagamento. É simplesmente uma forma de você realizar suas compras, uma forma de você pagar. Te permite mais segurança, controlar os seus gastos, ver tudo bonitinho na fatura. Pronto, para por aí. O cartão de crédito é um outro lado sombrio. Ele ostenta o posto dos maiores juros cobrados no sistema financeiro brasileiro. Isso não é pouca coisa não. Tem cartão de crédito que se você atrasar a fatura, vai te cobrar 20%, 22%, 24% de juros ao mês. Isso é muito alto. Mesmo cartões de crédito de bancos digitais, de fintechs, que não cobram anuidade, possuem juros muito altos caso você atrase a sua fatura. Para que o cartão de crédito seja um aliado e você acumule pontos, milhas e tudo isso que vira um atrativo para se usar o cartão de crédito, você precisa seguir uma regra básica. Pagar a fatura inteira quando ela chegar para você. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma e o cartão de crédito vai ser motivo só de alegria para você. Além dos juros altos, se você atrasar a fatura, cartão de crédito ainda tem mais uma coisa, a possibilidade de se sacar dinheiro no cartão de crédito. Não tem nada mais terrível para você e para a sua vida financeira do que sacar dinheiro usando o cartão de crédito. Os juros são muito altos, você tem que pagar na próxima fatura, não tem como parcelar. É realmente terrível. De tudo que você pode fazer com o cartão de crédito, evite de toda forma sacar dinheiro do cartão de crédito. Pronto, se você fizer dessa forma, evitar sacar dinheiro com o cartão de crédito, pagar fatura sempre que ela chegar, o cartão de crédito vai ser um aliado para você na realização dos seus sonhos. Eu sou o Kleber Miranda, pro S News Especial. Você me encontra no Instagram, no arroba minha grana e no YouTube, se eu colocar meu nome, Kleber Miranda. Até a próxima! Viu aí? É extremamente importante você observar os juros do cartão de crédito. E eu vou ilustrar esse vídeo com um exemplo para você. Veja aqui, o cartão de crédito de uma conta digital, sem anuidade, bonitinha, mas que cobra juros de mais de 20% ao mês, caso você atrase a sua fatura. Tô gravando esse vídeo num período difícil, numa época complicada, pra quase todo mundo. Então muita gente pode ter que usar o cartão de crédito, talvez até fique devendo, mas tente trocar a dívida por uma outra. Cuidar do cartão de crédito, tentar controlar os gastos, são dicas importantes que a gente te dá por aqui. Mas caso não seja possível, tente não cair nesse tipo de dívida e existem outros créditos mais baratos do que você ficar devendo no cartão de crédito. Um dos vídeos mais famosos lá no início desse canal era como sacar dinheiro do cartão de crédito. A gente explicava como sacar dinheiro e alertava no vídeo inteiro. No vídeo inteiro eu alertava dos perigos de sacar dinheiro do cartão de crédito. Qual o resultado de eu passar a maior parte do vídeo alertando? Um monte de dislikes. As pessoas querem a vantagem, querem sacar o dinheiro, mas não querem que você dê a dica pra elas de que esse é um risco financeiro pra vida delas. Então esse vídeo, além de trazer aqui meu comentário da TV, é um alerta pra você. Cuidado ao sacar dinheiro com o cartão de crédito, que o juro é absurdamente alto. Você tem que pagar logo na próxima fatura. E muito cuidado com os juros da fatura e mesmo os juros de você parcelar a fatura. Existem outras possibilidades de crédito que você pode buscar aqui no card, aqui em cima. Nós temos vídeos sobre crédito, sobre financiamento e sobre outras opções. Evite, tome todo cuidado pra que o cartão de crédito, que é uma alegria, que é uma coisa boa, não vire um terror e não vire o vilão da sua vida financeira. Essa é a dica de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.